A sexta dica, na verdade, é o sexto passo, é pra você não ficar se colocando como a coitada da história. Muitas mulheres, quando terminam um relacionamento, elas acabam que se colocando como coitadas. Seja porque, de repente, já era um relacionamento tóxico, onde o próprio parceiro a colocava como coitada, ou até mesmo como ela mesma se via. Às vezes as mulheres, ou, enfim, às vezes as pessoas se veem em uma posição inferior. Às vezes as pessoas se colocam em situações inferiores porque elas precisam sempre de aprovação de outrem. Só que isso não está certo. E você, nesse momento, não pode, de forma alguma, se colocar de forma inferior. Você precisa assumir a sua postura de que você teve um relacionamento, teve um tempo que deu certo e teve um tempo que acabou. E esse tempo que acabou, seja porque chegou ao fim ou seja porque foi uma traição, ele é necessário pra que você entenda e que você amadureça algo dentro de você. E só assim você conseguirá encontrar outra pessoa e compartilhar, partilhar com ela suas emoções, suas vivências, enfim, suas aventuras, tudo de bom que você tem. Então você precisa se colocar pra cima. Você não pode aceitar menos, você não pode ser menos, você não pode ficar nessa situação de vulnerabilidade porque você precisa sempre se vitimizar. e você não pode ser mais conhecida. E aí você não pode ser mais conhecida.